Hoje eu vou falar um pouquinho sobre antimuleriano. Em que sentido? No sentido de que quando a gente descobre que o nosso antimuleriano está muito baixo e que a gente vai precisar de ajuda, seja da FIV, seja de óvulos doados, enfim. O que a gente sente? Como eu me senti? Como eu encarei todo esse momento? Vem? Vamos lá? Olá, meninas. Tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui fora. Araraquara está vivendo um período de lockdown. Então eu consigo gravar sem a interferência dos carros. Eu acho que um dos piores momentos em que eu passei durante a minha jornada em busca de um filho foi quando eu descobri que eu tinha baixa reserva ovariana. Eu não esperava que aos 36 anos eu já tivesse baixa reserva ovariana. E eu acho que aquele foi o primeiro momento em que o chão se abriu. Naquele momento eu percebi que eu precisaria de ajuda. Foi muito complicado porque a gente vê cada vez mais as mulheres tendo filho mais tarde. A gente tem notícias de mulheres com 40, 50, até 60, tendo filho. E como assim eu com 36 já tinha baixa reserva, já tinha uma possibilidade menor de engravidar. Somado-se a isso, a gente descobriu que meu marido tinha baixa motilidade. O caso dele foi um pouco mais tranquilo porque a gente conseguiu por meio de vitaminas e medicação melhorar a qualidade do esperma dele. Mas no meu caso não tinha jeito, não tinha o que fazer, né? Então foi como se naquele momento a gente encarasse a fertilidade, ou melhor, a infertilidade. Eu sou infértil. E sempre foi um sonho nosso ter filhos. Então foi muito complicado enfrentar esse momento em que você percebe que não vai ser fácil, como é para tantas outras mulheres. É um momento muito complicado, que a gente não está preparada. E realmente eu precisei de muito apoio dele para que a gente pudesse passar junto por isso. Não foi assim de primeira. O apoio dele não foi tão fácil. Ele queria continuar tentando naturalmente, que seria razoavelmente fácil. E eu já, ao contrário, eu falei, cara, eu não quero mais perder tempo, porque agora ela deu abaixo. Eu já sabia, eu já tinha pesquisado sobre isso. Então foi um momento complicado em que eu queria ir por um caminho, ele queria ir por outro caminho. E a gente teve que se juntar e falar, bom, tudo bem, então o que a gente vai fazer? E aí a gente chegou num denominador comum. Qual era? A gente tentaria, primeiro, os tratamentos mais simples, como indução, coito programado, inseminação artificial. Depois a gente partiria para a fertilização. Eu queria ir direto para a fertilização. Ele não. Eu acho que para mim foi um pouco mais complicado, porque ele sabia que, no caso dele, ele fazendo um tratamento com vitaminas e medicação daria certo. E eu não. Eu sabia que, sabe, você não cria óvulos, você não melhora a qualidade de óvulos. Eu venho de uma família de biólogas, de pesquisadores, cientistas, como queiram chamar. Então eu sempre soube disso. Era muito complicado. Na minha época, ninguém falava em se testar, fazer testagem com antimuleriano ou contagem de foliculantral para saber a sua reserva. E aí a gente chegou num denominador comum. Qual era? A gente tentaria, primeiro, os tratamentos mais simples, como indução, coito programado, inseminação artificial. Depois a gente partiria para a fertilização. Eu queria ir direto para a fertilização. Ele não. Eu acho que para mim foi um pouco mais complicado, porque ele sabia que, no caso dele, ele fazendo um tratamento com vitaminas e medicação daria certo. E eu não. Eu sabia que, sabe, você não cria óvulos, você não melhora a qualidade de óvulos. Eu venho de uma família de biólogas, de pesquisadores, cientistas, como queiram chamar. Então, eu sempre soube disso. Era muito complicado. Na minha época, ninguém falava em se testar, fazer testagem com antimuleriano ou contagem de foliculantral para saber a sua reserva. E depois de passar por todos esses tratamentos, a gente, de fato, acabou na FIV. E nem assim foi fácil. Porque a minha primeira FIV não deu certo. A minha filha mais velha veio só na segunda FIV. E depois, na busca pelo segundo, eu engravidei novamente do mesmo grupo de embriões. Eu perdi o bebê. Depois de uma cirurgia de emergência. Na FIV, mais uma transferência. Mas, não deu certo. E aí, quando eu voltei para o tratamento, aí veio a pior surpresa. Veio um antimuleriano de 0,02. E aí, meu chão se abriu de novo. E, dessa vez, a queda foi bem mais funda. Porque, por mais que eu tivesse 40 anos na época, eu não esperava que o antimuleriano fosse cair tão rápido. Se ele sobe de escada, ele desce de elevador. É impressionante. E aí, começou a minha saga do meu processo de aceitação da ovo-recepção. Tem esse vídeo que vai aparecer aqui, para vocês aqui no cantinho. Sobre o meu processo, que não foi fácil. Mas, enfim, acabou com o final feliz. Com os meus pequenos aqui, completando a nossa família. Mas, assim, o que eu acho que é mais importante que eu tenho para dizer para vocês. Principalmente para as mulheres que estão ali perto dos 30 anos. Que façam esses exames de AMH, de CFA. Não importa. Mas, é importante fazer para que vocês tenham uma noção do tempo que vocês ainda têm de fertilidade. Para que vocês possam programar a sua vida. Para que vocês tenham o mínimo de conhecimento de como realizar esse sonho da maternidade. Se esse for um sonho de vocês. Normalmente, os médicos acham que a gente está pirada de pedir com tão pouca idade. Mas, assim, é lógico. O ponto fora da curva. Eu tenho amigos que tiveram menopausa precoce com 17 anos. Imagina. Outra foi com 21. Esses são pontos fora da curva. A gente sabe que não dá para prever uma menopausa tão precoce assim. Mas, quando você está perto dos 30 e você quer engravidar, tendo ou não parceiro. É o momento de você conhecer a sua reserva. Para você ainda ter a possibilidade de você congelar os seus óvulos. E poder realizar o seu sonho. Não depender da ovo recepção. Não que a ovo recepção seja algo ruim. Ao contrário. Foi a forma que eu tive de me realizar. Mas, você vai poder ter escolha. Coisa que eu não tive. Naquele momento, a ovo recepção foi a única saída. E graças a Deus que essa única saída existe. Mas, se a gente pode ter opção, por que não? Se a gente pode se programar, por que não? Então, é muito importante que não só nós, que já estamos diante dessa realidade, a gente fale sobre isso. Mas, orientem as suas amigas, as suas sobrinhas, as suas filhas. Quem tiver nesse período da vida, perto dos 30, ou logo depois dos 30, a fazer esse exame, a conhecer a sua reserva ovariana. Isso é muito importante para que se possa programar o futuro e se possa realizar o sonho da maternidade, de alguma forma. Então, esse era o recadinho que eu tinha hoje para falar. Na importância da gente conhecer o nosso antimuleriano, o CFA, a contagem de folículos antrais, é o que significa essa sigla. Enfim, a importância da gente conhecer a nossa reserva ovariana durante a nossa vida fértil. Tá ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações e continuem nos acompanhando. Um grande beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri